Alô torcida Tricoloa, aqui é Heitor Buquerque, trazendo mais informações diárias do Santa Cruz pra você. Atacante Rafael Silva, que estava apalavrado com o Santa Cruz, fecha com o Ituano e não vem mais para o Arruda. Pipico, que está regularizado, pode estrear no domingo, segundo o Ranieri. Dagson, pediu para sair do Arruda, não aguentou a pressão da torcida. Everton Bispo, zagueiro recém-contratado pelo Santa Cruz, foi reprovado nos exames físicos e técnicos e não fica mais no Arruda. Santa Cruz venceu ontem o Caruaru City, porém não convenceu e não alegrou a torcida. Jogo horrível e mostrou as suas falhas e dificuldades. Zagueiro Luiz Paim, que havia sido emprestado ao Belo Jardim até o fim do Campeonato Estadual, retorna ao Arruda e vai compor o elenco até o fim da Série D. Essas foram as notícias de hoje aqui no CoralCast. Pedimos que siga, compartilhe para mais informações diárias do Santa Cruz.